O que é o Centro de Investigação em Antropologia e Saúde? Pertenço ao Centro de Investigação em Antropologia e Saúde e a minha área de investigação é o estudo das populações do passado. Neste campo tenho dois interesses principais. Um é a paleopatologia e mais concretamente a patologia oral e a forma como ela se alterou em diferentes populações e períodos históricos em relação com a dieta, com diferentes hábitos culturais e de higiene e com as condições socioeconómicas. E o outro interesse é o desenvolvimento de métodos, sobretudo métricos, de estimativa da idade à morte, de diagnóstico sexual e também de estimativa da estatura a partir dos restos esqueléticos. Relativamente ao livro da semana, a minha escolha recaiu sobre dois livros. Um é Capitães da Areia, de Jorge Amado, publicado pela primeira vez em 1937. É de destacar que este ano se comemora o centenário do seu nascimento e, curiosamente, no ano passado, portanto, é em 2011, a quando, dos 10 anos sobre a sua morte, a sua neta Cecília Amado adaptou precisamente esta história ao cinema, em homenagem ao avô, apesar de não ter sido esta a primeira vez que esta história chega às salas dos cinemas. Como disse, a primeira vez que saiu foi em 1937, mas foi um livro que teve muitos problemas, que foi perseguido pelo governo brasileiro e, inclusivamente, foram queimadas centenas de exemplares em praça pública porque foi um livro polémico. Só em 1944, portanto, sete anos depois, é que o livro voltou a sair para as bancas com uma edição revista pelo autor. Portanto, este livro foi polémico na altura, porquê? Porque retrata a vida de um grupo de meninos de rua que aterrorizam Salvador, a capital do estado da Bahia, no Brasil, por se dedicarem a uma vida de crime e por viverem, aparentemente, sem regras. E este livro era muito crítico, portanto, retrata não só as autoridades como clero, como cruéis e opressores, e a imprensa também não sai bem vista neste livro. Pode-se dizer que este livro é um retrato do momento conturbado que se viveu no Brasil na década de 30 do século passado, onde se tomava consciência das desigualdades sociais. Na verdade, quem são os capitães da areia? Os capitães da areia são um grupo de rapazes com idades compreendidas entre os 9 e os 16 anos, abandonados e marginalizados, que vivem num barracão abandonado, numa das praias da cidade, daí o nome Capitães da Areia, e que se dedicam a vários tipos de crimes. No entanto, são crianças também muito carentes de afetos e de mãe. A história gira à volta de algumas personagens principais, apesar de o grupo ser muito grande, quase uma centena de crianças. Vou só destacar três ou quatro, Pedro Bala, que é o líder do grupo, apesar de não ser nem dos maiores, nem dos mais velhos do grupo, ele é quem planeia, quem organiza os crimes. Depois temos o professor, que é um menino que lê imenso e que tem muito jeito para desenhar e que conta as histórias que lê e algumas que inventa aos outros meninos. Sem pernas, é um menino coxo e que utiliza este problema físico para se infiltrar, para ser acolhido nos lares das famílias mais abastadas e assim mais facilmente dar o golpe. Pirulito, um jovem com muita devolução religiosa, entre outros. No decurso da história surge uma menina, Dora, que integra o grupo após a morte da sua mãe, por variúla, que é uma doença que afeta o Salvador nesta altura. E ela, apesar de, no início, alguns meninos tentarem abusar dela, outros protegem-na e ela torna-se na primeira capitã da areia. Portanto, surge uma história de amor entre ela e Pedro Bala e ela acaba por morrer e a sua morte dita o início do fim para os principais membros do grupo. A partir daqui nós assistimos à desintegração do grupo e percebemos no que é que cada um deles se torna. O segundo livro é Reflexos nums Olhos de Oiro publicado em 1941 por Carson McCullers quando esta tinha apenas 24 anos de idade. É um livro que surge após o grande sucesso literário Coração, Solitário, Caçador e, como tal, é um livro que não foi muito bem acolhido. Não foi muito bem acolhido, portanto, pela crítica que o considerou algo desanimador após o primeiro sucesso e também não foi bem recebido por Columbus no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, de onde a autora é natural. devido aos temas tabu que aborda. O seu verdadeiro valor só surge com os anos, com o passar do tempo e é considerado um dos raros romances homossexuais da primeira metade do século XX. O prefácio é escrito por Tennessee Williams que, juntamente com Truman Capote, é um dos seus grandes admiradores e amigos pessoais. Também outro grande admirador é John Huston, o cineasta, que adapta também esta história ao cinema em 1967 com Marlon Brando e Elizabeth Taylor nos principais papéis. Do que é que trata Reflexos nos Olhos do Eiro? A história passa-se numa base militar no estado da Geórgia e gira à volta de meia dúzia de personagens. O soldado Williams, que é um homem com muitos mistérios, cheio de segredos e que, dois anos após se ter alistado, é destacado para exercer funções na casa de um capitão, o capitão Penderton. Este, e um dia, após realizar trabalhos de jardinagem, inadvertidamente, vê a mulher do capitão, Leonora, através de uma janela nua e a partir daí fica obcecado por ela. O capitão Penderton e a sua mulher, Leonora, tem uma relação algo liberal e ela tem tido vários amantes ao longo da vida. E neste momento tem um amante, que é o Major Langdon, que vive juntamente com a sua mulher, Alison, uma mulher muito descrita como muito doente, muito frágil, muito deprimida, a quem morreu uma filha há alguns anos e um criado, um fiel criado filipino, o Anacleto. Estes dois casais convivem muito nas casas de ambos e organizam jantares, receções, jogos de cartas e nestes encontros é particularmente evidente a solidão a que todas as personagens estão votadas. depois o capitão Penderton percebe-se a determinada altura que se sente atraído pelo soldado Williams, sem saber, sem se aperceber da sua atração pela sua mulher. Portanto, ao longo da história nós vamos assistindo a um crescendo de desejo e de ciúme e que culmina na morte sob vários aspectos, de várias formas. Este livro marcou-me por mostrar como a solidão afeta não apenas quem está só, mas também por mostrar como os silêncios, as verdades escondidas e o desamor podem ser corrosivos e a conduzir a fins trágicos.